Portugal e Brasil, duas experiências, a mesma missão, fazer misericórdia. No 11º Congresso Nacional das Misericórdias, representantes portugueses e brasileiros trocaram as suas experiências e os desafios que encontram no terreno. O Presidente da Federação Internacional das Misericórdias abordou a gestão dos cuidados continuados e o sistema de saúde brasileiro e defendeu mais solidariedade entre todas as misericórdias. A esperança e o futuro devem estar fundamentados na união e na solidariedade entre as misericórdias em todo o mundo, mas especialmente entre as misericórdias irmãs brasileiras e portuguesas. Perante uma sala cheia, Maria de Belém Roseira partilhou também o seu sonho para as misericórdias na lusofonia, que a língua portuguesa tenha um papel estratégico na integração das pessoas mais velhas e que Portugal acolha as boas tradições dos países africanos como Angola e Moçambique. Aquilo que eu gostava era que nós nos afirmássemos, através deste enorme potencial que a nossa língua tem, que os países de língua portuguesa fossem países marcantes numa sociedade marcada por egoísmos vários, de uma outra forma de ser e de estar. O presidente das misericórdias no Brasil defendeu, de igual forma, a necessidade de se melhorar as condições de vida dos séniores nos dois países. Edson Rogatti sublinhou que é fundamental que o Brasil olhe para Portugal e se prepare com o tempo para o agravamento da realidade. Em 2030, 2050, a população de idoso vai aumentar muito. E o país que se preza, ele deve já estar preparado para essa mudança que já vem vindo agora, esse aumento da população de idoso. As Irmandades portuguesas e brasileiras asseguraram ainda a continuação do intercâmbio, convictas de que só este caminho permite construírem realidades mais solidárias dos dois lados do Atlântico.